Nesta sexta-feira teremos o Fight to Win, que cara, esse evento promete. Campeões do PAN 2021 marcaram presença nesse evento. Agora, a pergunta que não quer calar. Será que vai rolar o Assassin Choke? Então fiquem comigo para você saber mais sobre isso. Nesta sexta-feira, dia 10, teremos o Fight to Win 183. Que cara, vai pegar fogo. Como todo o Fight to Win, teremos várias lutas. Gui, no gui, juvenil, kids, adulto, master, veteranos, iniciantes, várias graduações. Enfim, Fight to Win. Uma mistura característica do Fight to Win que eu acho muito legal, por sinal. Vou comentar aqui com vocês somente os seis confrontos finais. Mas aqui na descrição do vídeo está o card completo. E inclusive com as apostas e quem são os favoritos. Dito isso, vamos ao que interessa. Teremos Lucas Pinheiro contra o Carlos Oliveira. Vai ser uma luta de kimono. E o Lucas é o favorito. Teremos o Felipe Andrew, que mal venceu o PAN este final de semana. E já está em outro confronto. Uma revanche contra o Felipe Trovo. Que de acordo com a BG de Heroes, eles se enfrentaram em 2020. E o Felipe Andrew sai o vencedor com uma botinha. O Andrew está vindo de uma sequência de 16 vitórias. E é o favorito para essa luta. Só que galera, é um desafio no Gui. Mais uma vitória para a conta dele ou o Trovo vai quebrar essa sequência? Era para termos o Xande Ribeiro contra o Dom Bel. Mas o Xande testou positivo. Pelo que ele falou no Instagram, está tudo bem com ele. Melhora, Xande. Esperamos você o mais rápido possível nos tatames. Então, o Gabriel Almeida entrou em seu lugar. O Dom é o favorito. Será que vai rolar que é Dom? O Dom também é preto de judô e executa elas muito bem no Jiu-Jitsu. Teremos o Josh Ringer contra o Koren. Não tenho muitos detalhes sobre essa luta. Inclusive, o flyer deles não tem a foto. Mas eu acredito que seja um combate no Gui, um confronto entre Atos e Ten Planet. O Josh é o favorito. E já colocaram nos comentários que está em jogo quem tem a melhor guilhotina. Eita, eu sei que o Josh é especialista nisso. Na co-luta principal, teremos uma defesa de cinturão. Jackson Nagai contra Michael Liera Jr. O Nagai ficou em terceiro lugar no Pan nesse final de semana. E vai defender o seu cinturão contra o ex-campeão Liera. O Nagai é o favorito. Mas será que ele permanece com o cinturão ou o Liera leva essa? E na luta principal, teremos o Yoshida contra o Bernardo Pitel. O Yoshida é o veterano no MMA, tricampeão mundial no Gui. Já levou prata duas vezes no ADCC e é um veterano do Fight Twin. Apesar da sua grande experiência no Nugi, ele luta muito de kimono. Inclusive, é especialista no Assassin Choke. Já ouviu falar? Não? Cara, ela é bem diferente e ele usa muito. Mas depois eu faço um vídeo mostrando e explicando melhor isso pra vocês. Então se inscrevam aí para vocês não perderem. Ele é o favorito pra essa luta, mas não vai ser nada fácil não. Ele vai enfrentar o Bernardo, que é campeão mundial e vem competindo em nível de elite há muito tempo. Vai ser um confronto valendo o título peso-pena master. E aí, quem leva essa? Ou melhor, será que vai rolar o Assassin Choke? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre o Jiu-Jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral pra Rafa. Porque aqui tem vídeo de Jiu-Jitsu todos os dias. Todos os dias. Então, valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigada. Tudo de bom. Ah, separei esses dois videozinhos aqui pra vocês. Escolhe um aqui, vai. Não quer escolher, não. Você não gosta de escolher, né? Quem quer escolher pra você? Eu vou escolher. Para o Info Americano. Esse aqui, escolhe primeiro. Escolhe primeiro. Escolhe primeiro. Você vai gostar.